Como criar uma licença de parceria GlamWiki no Wikimedia Commons? Acesse o site commons.wikimedia.org e faça login. Na barra superior direita, digite template, dois pontos, o nome da instituição, seguido de license. Clique no link vermelho para criar a página da licença. Na página que é carregada, insira o código tal qual descrito na página template Brasil Glam Partnership License. Digite o nome do arquivo do logo da instituição carregado no Wikimedia Commons. Depois, o artigo da instituição na Wikipédia em português. Depois, o nome da instituição, o nome do parceiro Wiki e uma descrição breve da instituição. Por fim, digite como os arquivos do Glam deverão ser creditados em português e em inglês. Clique em Publicar Página. Pronto! Sua pré-definição de licença Creative Commons foi criada. Não se esqueça de copiar o link desta pré-definição e enviá-lo por e-mail aos voluntários do OTRS para validação da licença. Se inscreva-se no canal. Tchau, tchau.